Episódios anteriores Na série Você tirou a minha máscara Eu vou voltar pro outro mundo Irmão Me ajuda Ele tirou a máscara Agora eu vou até pra esse mundo Horrível Obrigado irmão, sabia que você ia ter alguma coisa boa Derrotamos finalmente O Trix Quero fazer o reverso Não, tem barulhinho Não serve ser nada Mano, agora foi mais forte Tô parecendo um barulho igual Naquele vídeo Há muito tempo Vocês lembram Eu acho que faz dois meses Aquele vídeo Vocês assistiram Que tá aqui a série Vocês assistiram a série Entrem aí no canal que vocês vão ver a série Tem um monte de episódio Com o Trix Que é o João Reverso E você vai ver tudo Depois você vê a segunda temporada Que é essa Pode ser, né Se for ele mesmo Ah, não é dessa não Vou tirar uma só na equipe Tchau galera Aquele cara me morreu Ele tá dormindo E ele rouba, hein Deixa eu falar bem baixinho Pra ele não acordar Cadê a pedra? Cadê a pedra? Eu preciso daquela pedra Não tá aqui Não afundem A gente tá acordando A gente tá acordando A gente tá acordando A gente tá acordando A gente tá escondendo nesse canto Nossa, eu ouvi um barulho De uma que tava Uma impressão Que alguém passou aqui Em cima da cama Não tem Mas deve ser nada Não, né Deve ser sonho meu mesmo Fazer o quê? Deve ser impressão minha mesmo Alguma coisa ali A impressão minha Não deve ser nada não Ó, não tem Não, eu jurava que tinha alguma coisa ali Mas não deve ter nada não Mas não deve ser Precisa sair da mesma coisa Nossa, eu tenho que esquentar No lado desse Negócio Ele é capuz Em frente Eu tô me louco Meu Deus Meu Deus Eu tô me louco De acordar ele Ah Ai meu Deus Ele não acordou Ah 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 Meu Deus Ele dormiu Demais Eu vou Pular em cima dele Acorda Meu Deus Ele não acorda Já sei Vou catar uma Pedra nele Ah Ah Joga Ai Ai, para, para O que que é? Para Peraí 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 É João reverso Quê? João reverso né É João Não, não, não Não, não Não precisa Não, não, não Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta A sua cara horrorosa Ai Não adianta Eu vou ficar aqui pelo resto da vida Não adianta mesmo Me dar as suas pedras Do poder Se não Você não vai me dar? Não vai? Então Tchauzinho A terra acorde depois Ele me deu uma pancada Mas eu tô melhor Eu tô tonta Eu tô tontinho Eu acho que eu Eu desmaiei Eu desmaiei Que lugar é esse? Não conheço Qual é meu nome mesmo? O que é isso aqui que tá gravando? Peraí Peraí Eu perdi a memória Eu acho que é isso Até o próximo episódio Eu tô tonto